Gente, olha aqui a caixinha da felicidade. Ganhei da minha irmã, que mora em São Paulo, então ela veio visitar o meu pai, a gente, né, gente, e ela trouxe plantas pra mim. Quando ela falou que era planta, eu já vi, deixa eu abrir aqui pra mostrar aqui a vocês, viu, gente? Eu tô tão feliz. Ai, gente, se eu pudesse, eu só ganhava planta de presente, só planta. Aí, deixa eu dar um tempo aqui pra abrir pra vocês. Peraí, viu? Aí, pronto, aqui, ó. Hum, essa embalagem aqui em cima, eu já imagino o que é que vem aqui, ó. Legal, né? Eu vou reciclar ela aqui, furar, e já faço um lugar de umas mutinhas, não é? Hum, pois é, deixa eu botar ela pra cá. Linda, né? Que é pra eu mostrar, plantir. Uau! Rosa do deserto. Amarela, não, branquinhas, branquinhas amareladas. Que linda! Pela viagem, chegaram bem, viu, dois dias viajando, né? Era o bem. E, peraí, mais outra aqui. Ela falou que essa aqui, tá falando aqui pra mim que essa é vermelha. Mas não igual as que eu tenho, porque ela conhece as minhas pelos vídeos. Linda, 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 né? Aí tem mais... Peraí, vou botar aqui. Aí tem... Antúrio! E eu ansiosa pra pegar lá, abrir logo a caixinha ali. Lindo, né? Lindo, lindo. Amei! Isso aqui é normal, isso acontecer. Até que chegaram bem, né? É normal. É... Legal, 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 né, gente? Não vou dar um trato nele aqui, botar pra hidratar e tudo. Aí vamos abrir essa caixinha aqui, que é o que vem daquela embalagem. O que, gente? Peraí, peraí, que eu não tô colocando o celular direitinho aqui com a mão só. Ninguém quis me gravar. Suculentas! Olha, tá vendo aí? Cada uma mais linda que a outra, gente. Que fofa! Ai, suculentas, suculentas. Olha só, tão vendo? Olha que lindinha! Olha, gente, que fofinha! Nome eu não sei. Olha que linda, gente. Bem saudáveis elas chegaram, não foi? Olha, olha que linda essa, é uma que velha. Olha a pontinha dela, como é fofinha. Ai, que bom! Ela embalou bem, viu? Ela embalou maneiro mesmo. Aqui... Aqui, ó. Deixa eu pegar essa outra aqui pra mostrar pra vocês. É a orelha de chueca, eu tenho, mas nunca é demais. E essa aqui, ó, que lindinha. Linda, linda, não é? E, ó. Show de bola! Já tive 10 e perdi, que bom! Olha, gente, que bonitinha! Que linda! Jorjetinhas! Ai, bem saudáveis, né? Ai, gente, tomara que dê certo pra mim, porque eu sou aprendiz de suculenta. Essa aqui também eu tive, aí a lesma comeu e aí eu perdi. Mas essa aqui eu vou fazer de tudo, pra não acontecer nada. Hum! Olha, legal, bem legal. Amei! Ai, gente, é muito bom! Essa aqui é fofinha, né? Linda, linda! E... Essa aqui também, bem rosadinha. Eu até que sei os nomes, mas depois eu esqueço, gente, sou péssima pra gravar o nome, ó. Ó que linda essa aqui, gente, perfeita, né? Ó as pontinhas, perfeita. Ó, ó, essa, eu não conhecia essa. Que linda, deixa eu focar aqui, ó. Gente, que linda essa. Tá querendo focar? Ah, isso. Que linda! Eu vou pesquisar o nome de tudo e vou... Ó a peça aqui, ó. Show de pó. Tem outra caixinha aqui, viu? Vou mostrar pra vocês agora. Ó que linda essa aqui, ó. Show! Show de pó. Aí vou botar aqui pra mostrar as outras. A outra caixinha aqui, gente, ó. Tem a jabuticaba, dois pezinhos de jabuticaba. Ela tá falando aqui pra mim, né? Jabuticaba. Aqui eu tenho dessa peludinha, mas nunca é demais. Aqui a minha castelinha de fada que eu perdi. O meu... Ai, que bom! Que maravilha! E umas mamilárias. Que legal! Vou fazer uns arranjosinho, olha. Que fofinha, cheia de dedinho. Cheia de dedinho. Olha essa outra mamilária. Linda. E essa aqui, gente, o cato de amendoim, o meu... Tô só com o dedinho porque deu uma praga. Mas essa aqui, eu vou... Vai dar certo. E essa aqui eu não conheço. Nunca vi essa suculenta, não. Mas é linda, né? Se alguém souber o nome, eu vou ver se eu pesquiso. E olha só, olha que coisa mais fofa. Ó a coisinha linda de Deus. Tá aqui, gente. Tô muito feliz. Vou replantar. E depois eu mostro pra vocês tudo. Elas, viu? E agradeço a vocês. Compartilha, curte. E que Deus seja louvado por meus...